A casa do Finado Pedro Braz, aqui no seito Terra Vermelha, que é aqui no município de Sumé, bem na Paraíba, Cariri e Paraibana. Aí, essa casa quem foi que fez ela? Essa casa aí foi seu avô? Como foi? Foi, mas era ali no terreno do Finado Zé Brandão, tiraram a madeira, tiraram por aqui mesmo, mas ali hoje ninguém vê nem dela, aí fizeram ela aqui, não foi? Foi, foi ali, depois tiraram, fizeram aqui, e essa madeira foi tirada em dezesseis, em dezesseis? Faz muitos anos, não faz... Foi ontem, cento e tantos anos, né? Eita, nozinho, estamos um bocado de anos. Aí, no caso, seu avô foi quem fez ela aqui? Não, aqui já foi o meu pai, que ela... Isso, a casa era lá embaixo, aí foi seu avô que fez, aí desmanchou e trouxe a madeira para fazer aqui. Quanto foi, senhor? Tá vendo, pessoal? É, foi, foi em dezesseis e já no fim de dezesseis, ele trazia em dezessete e o primeiro fim era dela que tu morava lá na Induziada. Isso. É, mas já tem seu avô. Eita, aí seu avô tinha quantos filhos? Assim, ele criou quantos filhos? Criou oito. Oito filhos, seu avô. Tem três mulheres e cinco homens. E cinco homens. Ele era conhecido aqui na região, não era? Oxe, nasceu esse criouço aqui mesmo. É, conhecido. Aí o povo passava aqui e dizia, deixa lá em... Era Pedro Braz. Era Pedro Braz. Deixa lá em seu Pedro Braz ou... Era. Justamente era. Era bem conhecido. Era demais, era. Qual era a profissão dele, nozinho? Era o agricultor, plantando mil, feijão e algodão nesse tempo. Era comerciante também. Era aí que quando tinha safra de algodão, ele comprava algodão, feijão, mil. Eita. Ele comprava para o... Conheci o final de Pissu. Conheci. Então pronto, ele comprava o algodão para Pissu. Pissu é... Ele tem... Ele parece que tinha um fiome, eu acho que é doutor. Pinto Pissu, aquele Pissu é... O médico era primo dele. O médico, sim. Pissu é vivo ainda, no caso. Isso. É médico, né? É Pissu que o senhor está falando é o que é doutor. Não, não. Era o outro. É outro Pissu. Sim. Que já faleceu. Pinto Pissu era irmão de Alfredinho, mais daquele. Sei, conheci. Conheci o final da Alfredinho. Conheci. Os que moram lá. Os que moram lá. Os que moram lá na Tombeira. Isso. Cresce. Isso. Porque eu já era irmão. Irmão do Alfinado Pissu, mas sendo só por parte. Só de pai. Uhum. É. É. O Alfredinho cresce. Aí seu avô ele morreu com quantos anos? Um cento e... Um... Um cento e quatro anos. Eita. Benza a Deus, né Pai? É. Benza a Deus. Seu pai ele faleceu com quantos anos? Ele faleceu com quatro anos e não caducou. E não caducou? Não. E seu pai com quantos anos? Com noventa e oito e quatro meses e não caducou. Aplumado... Eita. Bem pertinho do pai dele, não foi? Foi. Ele só morreu com noventa e quatro anos por causa de uma hernia que ele trabalhando. A hernia se estrangulou e ficou assim. Eita. Foi. Mas se não eu estava vivo ainda. É. O povo de antigamento era... É. Era forte. Que benza a Deus, né? Hoje... Hoje é um menino que eu com dez anos já está... Tomando cachaça. Ele diz que o primeiro forró que aí foi, estava com... Dezenove anos, tomou... Uma... Uma cachaça. Ele diz, volte aqui, bicho. Eu não pego mais hoje. Eu também não aprendi a fumar. Eu fui... Fazer um... Um cigarro para mim, daquele... De palido de mim, enroladinho. Fiz um cigarro para mim, BBD. Aí, de lá para cá, com oito anos de idade, não quis fumar não. Foi por isso que eu não me aviciei. Não fui. E viu meu pai, ele começou a fumar, que a mãe dele fumava. Fumou oito anos. Fumou noventa anos e foi em quatro meses. E nem fumo, nem cigarro. Nunca acertei a ele. Nunca vi um fumão daquele. Nunca vi um negócio desse. Foi. Fumou noventa anos e quatro meses. Foi. Começou a fumar com oito anos, que a mãe dele fazia esse cigarro. Vai acender ali, Pedro. E ele deu e acendeu. Ela pegou fumar. Foi. A gente tem muita lembrança quando olha para essa casa, né, seu dozinho? Ah, tem medo. Mas já pensou. É, tem medo. Fumo, fumo, fumo criado aí. Nove, cinco mulheres e quatro homens. E... E aí, saçudo cheio. E a gente pescando. Nunca faltava mistura. Nem feijão. A casa era cheia. Era. Graças a Deus. O meu pai tinha deboio. Dona Zé. Zé, que é um filho ainda se lembra dos deboios que eu tinha. Guardava mil feijão. Que atravessava por outro ano. É. Que fez. Quando aquela ali começou a ficar... Essa daqui está com vinte e poucos anos que ele fez. Essa daqui tem vinte e poucos. Foi seu pai que fez já. Foi, foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Passou isso por aí e morreu aí. Seu pai morreu aqui nessa casa. Foi. Minha mãe também. Essa ali já foi o seu avô. Que fez. Não, essa ali foi seu pai. Foi. O seu avô fez a outra lá de baixo. Foi. Com essa madeira ali. Viu gente. No caso tem muito mais de cem anos. A madeira tem uns cento e cinquenta anos. Não, foi tirado em dezesseis. Em dezesseis. Com cento e poucos anos. É, cento e poucos anos. É. É isso aí. É. Tá vendo gente? É. Eita. É isso mesmo. Aqui tem muita lembrança, né? É, tem mesmo, é. É. É isso aí. Eu tenho quarenta e seis. É. Que mau pergunto. O senhor tá com quantos anos? Setenta e seis. Setenta e seis. Iluso, bom todo, novo. É verdade. Que benção de Deus. Só não tô porque por causa desse joelho inchado. Dizem que a coluna, que a coluna sai daqui. É lá do corpo todinho. É. Eu tomo remédio assim de pressão, essas coisas. Eu tomo de pressão quando ela tá baixa. Aí eu tomo um comprimido. De vez em quanto? É. Só. E com essa dor eu sempre tomo. Quase toda noite. Eu já sinto coluna, seu nozinho. Eu já sinto coluna também. E já. Eu já sinto. E tomo remédio de pressão já também. E é, né? Tá vendo? A minha idade quarenta e seis. É. Ainda essa noite foi eu tomei um pra pressão. Agora eu só vou tomar outro pra cesta, eu sábado. É. Quer dizer que o senhor não é impertente não. É não. É porque o senhor não toma direto. É não. Né? Graças a Deus, né? Quatro semanas. Ó, dia de pescado. Matando. Daíra. Pilar. Poxa. É. Era comida na largura da boca todo mundo. Esse senhor nãozinho. Aí essa casa feita aí tem quantos anos ela feita? Essa casa cá quando foi feita eu era moleque aí de dez anos. Ela tá com uns sessenta e... E poucos anos. É. Sessenta e poucos que ela tá feita aí. É. A mãe de nozinho, como era o nome dela? Seu nozinho é o nome de sua mãe? Era Nina. Dona Nina. É. Pois bem gente, essa ali é dos pais de seu nozinho. Eles fizeram por outro, tem vinte anos ela ali ó. E aqui, a madeira dessa casa aqui gente, foi dos avôs de seu nozinho. Lá de baixo, olha. Vem lá de baixo, trouxeram de lá por aqui e fizeram ela aqui. Ela feita aqui a madeira usada pra fazer essa casa. A madeira dela, foi construída essa casa aqui faz sessenta e poucos anos. Agora a madeira dela tem mais de cento e poucos anos. Viu gente? Olha. Antiga casa do finado Pedro Braz. Olha gente. Que era tipo uma garagem pra botar um carro. Uma antiga. Gente isso é chuva ó. Que tira o barro todinho. Uma estrutura fica todinha gente. Em pé viu. Olha pessoal. Pois bem gente. Não sei se dá pra entrar aqui pessoal. Tem minha pétala daqui a parte. Aqui embaixo pessoal. Entrei pessoal. Entrei aqui dentro dela. Olha pessoal. Olha pessoal aqui ó. As portas da época ainda ó. Os torno de madeira gente. Olha. Olha. Olha então. Olha. 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 Aqui é um quarto, gente. Aqui, ó. Aqui tem uma porta, pessoal, é um tom de armado de rede, feito de madeira, ó. Ele serve para esse lado de cá, atravessado para o outro lado de lá. Olha só, gente. Olha, pessoal, olha. Esse cachito de madeira, viu, pessoal? Olha. Ele misturava, ó. Ele enchia a parede todinha, ó, com caca de telha, com madeira, gente, olha. E rebocava aí, gente, com barro, viu? Aqui. Vai para outra casa ali, pessoal. Vamos dar um giro em volta da casa aí para vocês verem. Aqui tem tipo um chiqueiro, né? Aqui tem tipo um chiqueiro, né? Pois bem, gente. Valeu. Aquele abraço aí para todos vocês aí, pessoal. Viu? Fica aí mais um vídeo aí para vocês. Tchau, gente. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Chama. Tchau. Tchau.